Então pessoal, boa tarde, muito obrigado pelos elogios, pelo carinho do último vídeo aí, vocês todos leitores, leitores do telespect, leitadores. Então, eu fiquei particularmente sensibilizado pelo rapaz que é professor de história. Olha, eu sou ruim com nomes, e até isso faz parte hoje da aula. Ele perguntou como dar aulas de filosofia. Então, para você que é professor de história, primeiro eu indiquei o Aldino Vilão. Bom, aí você contou que você dá aula de filosofia tendo sido formado em história. Então, eu acho que você, para você é fundamental ter essa graduação de filosofia, porque você já está ali lecionando naquela área, então seria interessante você estar efetivo em um concurso dessa área que você já está trabalhando efetivamente. Então, a dica para você é essa, é se efetivar, fazer um concurso e ter um trabalho certo, efetivo. Isso que você está gostando de fazer, está fazendo. Outro ponto, então são três pontos que eu coloco para você aqui, olha. Quando você chega em uma sala de aula, você tem que encontrar os líderes daquela sala e se relacionar com esses líderes o melhor possível. Você deve sempre procurar saber os nomes e olhar nos olhos. Não é fácil, falar é muito fácil, não é? E outro ponto, tem até mais que três aqui, estou contando errado. Mas o ponto final que eu ia destacar para você é que a gente tem uma obrigação na escola de passar uma informação científica. O Estado é laico, a gente tem a obrigação de passar informação científica. Então, acho que isso tem que ficar sempre bem claro para eles, esses pontos todos aí. Então, você tem um plano de ensino, você tem um elemento do curso. Eu vejo que os jovens, quanto mais você organiza bem o curso, marca as provas, coloca as regras bem claro. Então, não levante a voz, não xingue, não deixe que te tirem do sério. Se isso acontecer, conte até 10, vá beber água, volte, converse com a supervisora. Não é bom trazer pessoas de fora, se direção do supervisor, para a sua sala. Mas tente, então, ficar quieto, ler um livro, fazer a chamada, anotar no seu... Nunca levantar a voz, sair do sério com alunos. Tá?